Olá queridos filhos e filhas de fé, tudo bem? Que Deus nos abençoe, que essa simpatia toque você a tal ponto que tire de você toda a opressão, tire de você todo o sofrimento, abra seus caminhos e traga para sua vida toda a sorte positiva de liberdade. Quantos não são os motivos, os momentos também que nós nos vemos totalmente perdidos diante de uma situação que aí a gente fala assim, só por Deus a gente conseguir sair dessa situação. Eu costumo dizer que Deus nunca chega atrasado, Ele sempre tem a medida certa para a dor, para a situação de resolução para aquilo que nos trava, nos faz chorar e nos deixa sentindo-se muitas vezes cansados. Talvez hoje você precise ser aliviado de todo esse peso que você vem trazendo em você. Eu costumo dizer que aqueles que estão passando por momentos de grande dificuldade carregam o peso da dificuldade e o peso também da falta de condição de mudar tudo. Quem não quer mudar uma situação de adversidade e dificuldade em sua vida? Todos. Mas infelizmente existem energias que nos apreendem, nos aprisionam, nos prendem, nos aprisionam na dor. Talvez hoje o motivo que te deixa oprimido é a pessoa amada distante. É a ausência da pessoa amada que até então estava doce, carinhoso, presente e da noite para o dia virou a cabeça e hoje te trata com uma indiferença muito grande. Eu te convido a fazer comigo esse ritual, ritual que não tem dia certo para fazer, não tem fase da lua, é o dia da sua necessidade, é o dia e o momento que a sua necessidade gritar dentro de você falando, eu preciso de mudança, eu preciso de transformação. Talvez o motivo pelo qual hoje te deixa aprentido de problemas com a cabeça cheia é um problema financeiro ou uma doença ou uma situação familiar que você já tentou de tudo, mas não consegue resolver. Um vício, uma desobediência que está levando um filho ou uma filha a um caminho tortuoso que você sabe pelas experiências da sua vida, sabe que se continuar assim, será muito difícil você conseguir reverter ou a própria pessoa conseguir reverter. Ou uma perseguição no seu local de trabalho, ou o distanciamento de todos os seus amigos, enfim, quantos não são os motivos que nos tiram do nosso eixo, faz com que a gente ache que não tem mais jeito. Mas esse ritual que eu te ensino agora, ele é poderoso para você que está cansado, que está oprimido, que está se sentindo aprisionado nessa situação, sair dela e, além disso, blindar a sua vida, blindar a sua vida para que não haja mais força negativa capaz de gerenciar os seus caminhos. Você vai precisar de um pedaço de papel branco, sem linhas. Pode pegar uma caneta ou um lápis e vai escrever aqui o motivo pelo qual está sofrendo. Por exemplo, estou sofrendo muito porque João me abandonou, João tinha por mim grande amor e hoje me trata com indiferença. Estou sofrendo porque Maria, depois de sete anos de casada, virou a cabeça, conheceu uma nova pessoa e me abandonou. Você vai colocar aqui um motivo do meu sofrimento, é que fui mandado embora, não sei como sustentar a minha família, não sei como vou conseguir pagar a prestação do meu carro, a prestação da minha casa, o meu aluguel. O motivo pelo qual estou oprimido é que o proprietário da casa que eu alugo pediu o imóvel e, pelo valor que eu pago até hoje, não vou conseguir um outro imóvel, ou não vou conseguir alugar porque meu nome está sujo. Estou preocupado. São muitos os motivos e cada um carrega consigo a dor do seu problema. Não. Não dá para a gente querer quantificar, não, essa dor é maior, não, aquela. Não, não existe dor maior. Existe a dor que nós estamos sentindo. Você vai pegar e vai escrever. Ah, pai Francisco, os motivos são muitos. Então escreva. Pega um papel maior e escreva todos os motivos, ou grande parte desses motivos. pegou, você vai dobrar para longe de você. Você pode dobrar para perto, você pode dobrar para longe. Você vai dobrar para longe, afastando de você. E o interessante é que você vai dobrar nove vezes. Por que nove? Nove é o último número do algarismo e representa final de ciclo. E você quer, de fato, que seja finalizado os problemas, as dores, os motivos que são os quais você mime esse problema, ó. Dobra nove vezes. Você vai pegar uma alquidada, é isso aqui, ó. É uma vasilha de barro, tá? Número dois. É o tamanho médio. Ou você pode pegar uma vasilha de louça branca, média também. Só que o grande segredo é que tem que ser novo. E como eu sei que uma vasilha de louça é um pouquinho mais caro, eu estou dando sugestão de ser uma alquidada. Você vai pegar uma alquidada, vai comprar, você vai estourar pipocas no azeite de oliva. Sabe o azeite de salada? Não é o azeite de dendê, não é óleo de soja, é azeite de oliva. É azeite para salada. Estoura as pipocas e deixe elas branquinhas assim. Você vai pegar a folha de papel com os problemas que hoje fazem sofrer e vai colocar aqui, ó. Vai cobrir com as pipocas. do jeitinho que eu acabei de fazer. Fez isso? Ótimo. Você está colocando os seus problemas na energia de um orixá chamado Obaduayé, que é o senhor da evolução. Você está colocando a sua energia na força também de um orixá chamado Obogu, que é o senhor das finalizações. Obaduayé e Obogu. O senhor das pipocas. Fez? Você vai pegar uma vela branca. Antes de acender, você vai escrever seu nome, vai marcar seu nome com a ponta de uma caneta, um lápis, uma faca. Mas tem que ser do pavio para baixo. Mentalizando que quando essa vela for consumida, serão consumidos os motivos pelos quais hoje você sofre. Faça isso. Fez? Segura na sua vela e reza, ora, um Pai Nosso, uma Ave Maria e um Credo. Se não souber fazer qualquer uma das três orações, procure na internet, aqui na internet do Google e faça. Após, coloque aqui, ó, ao lado do trabalho. Você vai pegar um copo e vai colocar água mineral ou água filtrada. Quando colocar a água no copo, o copo tem que ser novo. você vai segurar e vai mentalizar assim. Eis que já estão resolvidos todos os meus problemas. É isso que você vai mentalizar. Que com a força da fé, todos os seus problemas já estão resolvidos. A água representa a purificação. Você vai passar por uma purificação espiritual. Deixa aqui. Você vai acender um incenso. Um incenso que pode ser de alecrim, arruda ou manjericão. Quando acender, você mentaliza. Com a força do elemento fogo e do ar, o fogo vai dissipar, vai queimar as causas do seu problema. E o vento do ar vai mandar embora todas as dores, e as dificuldades. É isso que você vai mentalizar. Esse trabalho você pode fazer de manhã, pode fazer à tarde, pode fazer à noite e pode fazer, sim, dentro de sua casa. Do jeitinho que eu mostrei. Você vai precisar também de nove galhos de arruda. A arruda tem grande poder de limpeza e grande poder de dissolver uma situação. E, além disso, ela tem o poder de blindar. Depois de feita a limpeza, a arruda blinda você. Consegue uma blindagem contra as energias negativas. E aí você vai precisar de nove galhos, tá, gente? Ó, nove galhinhos. Que você vai colocar aqui, ó. E quando você colocar o primeiro, você vai mentalizar com um versículo bíblico, que é composto pelo livro de Mateus, capítulo 11, versículo 28, que diz assim, vinde a mim todos os que estão cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Olha que palavra forte essa de Deus pra gente. Vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. É Mateus, capítulo 11, versículo 28. Colocou o primeiro? Você vai mentalizar. Vai e você vai colocar o segundo. Vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Vai, faça sem pressa, mentalize a causa do problema que hoje te faz sofrer. E essa palavra, você vai mentalizar como sendo Deus falando pra você, como sendo a força dos seus protetores, reafirmando. Vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Ó, isso você vai fazer nove vezes, porque são nove galhos de agarruda, que tem o poder de quebrar as energias negativas, e mindar a sua vida contra todos, ou todas as vibrações de negatividade. Você vai mentalizar, você vai falar alto. Isso é maravilhoso. Vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Ó, nove vezes. Feito isso, o ritual está pronto. Ele tem que ficar ao lado da vela, até que a vela termine de queimar, e ao lado do incenso. Lembra que o elemento fogo representa o dissipar das energias negativas, o destruir, o queimar, o afastar, e o elemento ar, mandar embora. É isso. A água, a purificação. Então, cada elemento aqui tem um motivo. Só que você já está vibrando na energia positiva, já caiu o poder do bem sobre a sua vida, só que o seu corpo precisa ser limpo. Você vai pegar mais nove galhos de aguda, nove galhos de aguda, vai pegar três dentes de alho, com casca e tudo, ferre um litro e meio a dois litros de água, ferveu, apaga o fogo, joga ali dentro. Três dentes de alho, vai ser o roxo ou branco, ali, e nove galhos de aguda. Se você tem na sua casa casca de alho, como eu tenho aqui na vinha, ó, eu não vou usar um dente de alho, eu vou usar a casca de alho. Eu pego um cunhado de casca de alho, ó, está vendo? Coloco na água junto com os nove galhos de aguda, deixo com o fogo desligado, já que a água já ferveu, deixo ali tampado e o trabalho, lá, a vela queimando, o trabalho agindo na minha vida, no meu caminho, nas minhas energias. Vou ao banheiro, tomo meu banho de higiene e após o banho de higiene, eu jogo o líquido do pescoço para baixo. E quando estiver me banhando, eu volto a mentalizar Mateus 11, 28. Vinde a mim todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Após o banho, você coloca a roupa clara, pode sim, tá? Como eu falei, esse ritual pode se fazer de manhã à tarde ou à noite. Enquanto você fez, direitinho, quando estiver queimando, você vai ao banheiro e toma o banho. Então, o banho, você pode preparar antes, tá bem, meu povo? Porque ele tem que ficar morro, né? Só para depois de morro, numa temperatura que o seu corpo aguente, você vai jogar do pescoço para baixo. E quando estiver se banhando, você vai mentalizar. Vinde a mim todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Deus, a força dos bons mentores, tirando de você todo o peso, toda a opressão, toda a angústia. Se a pessoa está distante, mentalize que essa pessoa está sendo tocada também pelo banho que você toma, está agindo lá. Se é um filho que está causando problemas para você, mentalize que você está sendo limpo, mas pelo poder espiritual, ele está sendo tocado. Se é uma doença que você foi diagnosticado ou diagnosticada, está sendo retirada de você pelo poder da fé. Se você percebe que é o seu problema financeiro, você vai mentalizar, você vai determinar tudo isso sobre a sua vida. Depois que você tomou o banho, perceba bem, você vai ter que levar este elemento aqui até um campo de força de natureza. Pode ser à beira de uma praia, para quem mora na praia, pode ser à beira de um rio, pode ser à beira de uma cachoeira ao próximo, pode ser num parque ou num jardim ou numa praça, mas tem que colocar num lugar de natureza. Ok, meu povo? Ah, perto da minha casa tem uma mata. Pode levar? Se você sentir no coração, você pode. Mas, Francisco, eu moro perto de um cruzeiro das almas. Mas, posso levar? Pode. Então, são diversos campos de natureza, de força que você deve e pode colocar. É fundamental que você faça com muita fé. Olha, gente, eu já orientei e oriento muitas pessoas. E, graças a Deus, as pessoas que são e recebem essas orientações saem leves, chegam oprimidas e saem transformadas. Seja por uma consulta por telefone, uma consulta pessoalmente, a pessoa muda, porque recebe o ensinamento. E hoje estou compartilhando com vocês um pouco desses mistérios espirituais. Os dentes de alho, a casca de alho e a ruda do banho, você vai coar. E quando for depositar isso aqui no campo de natureza, você leva a sobra do banho e coloca no chão ao lado da vasilha com o algodão. A água que você tem aqui, ao final da vela, ao final do incenso, jogue na pia, lave o copo e quando for levar, no mesmo dia ou no dia seguinte, o trabalho, você pega, leva uma garrafinha d'água, lá você enche o copo de novo e deixa ao lado do trabalho. Não há necessidade de acender velas no local. Tá bom? Eu tenho certeza que se feito terá grandes resultados e transformações em sua vida. Você gostou do vídeo? Dá like. Inscreva-se no canal e me siga também no Instagram. Aqui no YouTube é Pai Francisco Borges Oficial o meu canal. E no Instagram você me segue como Pai Francisco Borges. Que Deus te abençoe, que os santos anjos te dê paz, que os orixás me proteja e que os guias possam, os sagrados guias, permear os seus caminhos de alegria e felicidade. Conte comigo sempre. Tchau, tchau.